Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. E, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Se liga, família! Caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí! Correção do Quis. Equivalências Lógicas. TJ São Paulo. Então, repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Agora, começou a jornada TJ São Paulo. E vamos juntos até o dia da sua aprovação. E lembrando, hoje à noite, hoje à noite, faremos uma mega aula, né? Um mega aulão pra você, ao vivo, aqui no canal, às 20 horas. Então, fique ligado que hoje, às 20 horas, vai rolar um mega aulão de como interpretar problemas de probabilidade. Você vai aprender aí o passo a passo, né? Em relação à probabilidade. Tudo que você precisa saber de probabilidade, vamos abordar na aulinha de hoje à noite. Você, como sempre, é o nosso convidado. Legal? Beleza? Então, família, vamos lá. Vamos à correção do Quis. Olho na tela, tá aí a questãozinha. Vamos lá. Uma afirmação equivalente para se estou feliz, então passei no concurso. Cara, equivalência da condicional. Temos duas, tá? Então, temos duas equivalências. Equivalência 1. Qual é a regrinha da equivalência 1? É a contrapositiva. Mantenha o C, então, na frase e no direto ao ponto, sem rodeios. Equivalência, C, então. Equivalência do C, então. Cabeção do aluno MPP. Temos duas. E isso cai direto na prova do TJ São Paulo. Essa questãozinha é do TJ São Paulo, que é na provinha de 2017. Então, já é automático. Equivalência do C, então. Temos duas. Qual é a primeira? A equivalência 1. É a contrapositiva. Mantenha o C, então, na frase. E depois, Marcão, nega. Olha que lindo. Só o neg, tá? Nega tudo. E inverte. Simples assim. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Pum. E inverte. Não basta só negar. Tem que negar. Inverte. Legal. Equivalência 2. Se não for equivalência 1, com certeza é equivalência 2. É a equivalência do Neymar. O C, então, vira U. Como é que é a regrinha do Neymar? Nega. A primeira ou mantém o quê, família? A segunda. Então, primeira regrinha. Nega tudo. Inverte. Nega tudo. E depois inverte. E a segunda é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, a ideia é ir sempre na primeira. Nega tudo. Estou feliz. Vai ficar não. Estou feliz. Passei no concurso. Não. Passei no concurso. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a estrutura lógica da frase? Se não passei no concurso, então não estou feliz. Aparece isso daí nas opções? Sim. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Com certeza, ele usou a equivalência 1. Se não tivesse a equivalência 1 na resposta, você tentaria a equivalência 2. Legal? Beleza? Acertou essa questão? Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. Chegou aquele momento da gente conversar um pouquinho. Por quê? Conversando, a gente se entende. Se você está se preparando para o TJ São Paulo, somos uma referência. Você não está aqui à toa. Tem vários vídeos aí no YouTube. Já aprovamos diversos alunos. E você, com certeza, será o próximo. Quer estudar com a gente? Quer ter mais informações? Coloca aí no chat. Eu quero TJ São Paulo. Eu quero TJ São Paulo. Com certeza o Júnior vai entrar em contato com você. Beleza? Quando acabar o vídeo, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente. Por quê? Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, deixamos sempre o nosso WhatsApp. Tá legal? Aí você adiciona e entra em contato com a gente. Aí fica a seu critério. Ou você deixa um recadinho aí. Ou você, que é mais fácil, né? O WhatsApp. Adiciona a gente aí no WhatsApp e manda uma mensagem. Eu quero TJ São Paulo. Acabou. Simples assim. Eu quero TJ São Paulo. Cara, e com certeza, a vida, a sua história com a matemática da Unesp será diferente. Legal? Agora, vamos lá, família. Recadinho de novo. Às 20 horas, faremos um mega-aulão sobre probabilidade. Você vai aprender a interpretar problemas sobre probabilidade. Tem lá o mantra MPP, o que eu quero sobre o total, entre outras coisas. E com certeza, essa aula vai fazer você decolar, vai fazer você passar aí para um outro nível. E lembrando, se você está estudando para o TJ São Paulo e você quer estudar com a gente, é só mandar uma mensagem. Eu quero TJ São Paulo, que vamos entrar em contato com você e te enviar o link. Adiciona aí o nosso WhatsApp. Tá aí na descrição do vídeo. Adiciona. E entra em contato aí com o Júnior, que ele vai te mandar o link do curso. Beleza? Demais é isso aí. Mais uma correção do Quispa Conta. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Compartilhem esse vídeo. Deixe aí o seu gostei. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.